Qual o melhor antivírus para Linux? Vamos lá, muita gente busca por antivírus no Linux, e geralmente são pessoas que acabaram de migrar do Windows para Linux. Pois é, pensa no seguinte, o Windows, ele é utilizado, pelo menos aqui no Brasil, por 90% das pessoas. Quem você acha que está mais seguro? Quem utiliza o Windows ou quem utiliza o Linux? Vamos lá, pensa um pouquinho. Se tem mais pessoas usando o Windows, e se tem lá da outra ponta um atacante, um hacker, um cybercriminoso, querendo espalhar seu ataque, qual sistema ele vai escolher? Porque ele não pode fabricar um malware multiplataforma, porque o malware que opera dentro do Windows, ele não consegue operar dentro do Linux, já que o sistema de partição do Windows é diferente do Linux. O Linux utiliza um formato de sistema de arquivo diferente, então o modo desoperante de um programa que roda dentro do Linux é diferente do Windows. E lembre-se, malware nada mais é do que um programa, é um software, software malicioso, mas continua sendo software, e continua operando dentro das regras da computação, e continua operando dentro de um sistema. Logo, se esse sistema, entendendo que o malware só pode ser projetado para um único sistema, para qual sistema o atacante irá projetar este malware, este ataque? Se tem mais pessoas usando o Windows, obviamente que ele vai utilizar o Windows, obviamente, é que ele vai direcionar seus ataques para o Windows. Por isso que você vê aí, a maior parte dos ataques sendo direcionados ao Windows. E por que eu estou dizendo isso? Porque você chega num ponto em que é o seguinte, só o fato de você usar o Linux, já o deixará mais seguro do que usar o Windows. Anderson, vou ter que migrar aqui do Windows? Não, não estou dizendo isso. É claro, se você quer ter o máximo de segurança possível, você vai ter que encontrar uma forma de migrar para o Linux, porque é só no Linux que você encontrará o máximo de segurança possível para as suas atividades. O que não significa que você não pode melhorar o Windows. Sim, é possível. Mas ainda, ainda assim, você estará no alvo. Você continuará sendo o alvo da maior parte dos ataques online. Da maior parte dos ataques direcionados, dos malware que são fabricados online todo dia. Você continuará na mira dos cybercriminosos só pelo fato de usar o Windows. Então, uma vez que você migra para Linux, você já deixa de ser um alvo desses ataques. Primeiro ponto. Logo, aí vem a minha pergunta para você. Se você já se livrou de 90% dos ataques, eu já compartilhei aqui uma pesquisa que teve da AVTest, que descobriu-se que 95% dos ataques eram direcionados, e provavelmente ainda são direcionados, a Windows. Windows 10, Windows 11, por aí vai. Sabendo que, ao migrar para Linux, você já não será mais alvo desses ataques, será que você realmente precisa de antivírus no Linux? Será realmente que é necessário você usar um antivírus no Linux? Agora, vamos supor que você ainda está se preocupando com os 5%, né? Desses 5% que sobra, é, certamente eles estão visando também usuários Linux. Então vamos lá, vamos falar dos 5% então dos ataques que sobram, que são direcionados então para outras plataformas como o Linux. E aí? E aí você quer se proteger desses 5% aí, desses ataques. Olha, vou te falar, se você é um usuário que domina as estratégias de cibersegurança pessoal, você já é capaz de navegar com segurança no Linux, dispensando qualquer antivírus. Então, some-se o fato de que o Linux, pelo fato de não ser um Windows, não está na mira da maioria dos ataques online. E 2, o fato de você ser um usuário que domina as estratégias de cibersegurança pessoal, pronto. O antivírus é totalmente dispensável no Linux. Eu estou falando aqui das principais distribuições, das mais conhecidas. Então, qual é o melhor antivírus para o Linux? Eu colocaria aqui você. Você é o melhor antivírus para o Linux. Inclusive, no Windows. Você é o seu melhor antivírus no Windows. Porque mesmo que você instale um antivírus no Windows, ele não vai te proteger de ataques mais sofisticados. Ataques direcionados. Eu já trouxe vários exemplos. Inclusive, convido você, aproveitando aqui, assistir essa CyberLive aqui onde eu falo sobre antivírus. O que você vai fazer agora aí? Beber de casa. Vem aqui, ó. Playlist CyberLives. Tocou. E tem aqui uma CyberLive. Aqui, ó. Seu antivírus é realmente capaz de proteger a sua segurança? Descubra aqui. E aqui, eu trago. Em uma live de uma hora, eu sei que a maioria das pessoas não tem paciência para assistir um conteúdo tão denso como esse. Mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai chegar à conclusão de quais ataques seu antivírus não consegue cobrir, não consegue te proteger. E a partir daí, você vai atacar todos eles. Você vai, digamos que, tapar os buracos deixados pelo seu antivírus. Assistindo essa CyberLive aqui. Tá bom? Porque primeiro você sabe, primeiro você aprende quais são as coisas que o seu antivírus não consegue te proteger. Tendo, apenas tendo essa consciência, a partir disso, você encaminha para resolver esse problema. Tapar esses buracos deixados pelo seu antivírus. Porque sim, existem vários, várias formas de ataque que o seu antivírus não consegue deter. Infelizmente. Então, some-se a isso o fato de você já ter um sistema seguro. Nesse caso, antivírus para Linux acaba sendo algo totalmente dispensável. Ainda mais se você é um usuário que domina as estratégias de proteção aí no seu computador. Ok?